Então, um tomando banho, o outro já saiu, derramou a água quase toda, olha mesmo, e o outro aqui, só olhando o movimento. Vou pegar outra bacia maior para botar para eles, na próxima semana acho que eu trago. Vamos lá. Eita, que ventinho, eita ventinho. Vamos lá, outro bebe água. Vamos lá, menino, de novo, vai. Eita, que vai comer de novo, só virulando por aí. Ó, vai ele. Vou colocar mais água, porque eles já tomaram banho, ele vai secar na água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a pouco ele entra de novo aqui na água. Vamos lá. 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 Vamos lá.